para a história. Pergunte se vai comemorar se marcar um gol contra um antigo time. Deixa. A pergunta já foi feita. Tem que comemorar muito, tá louco? Não vejo a hora de chegar esse momento e acertar esse chute e balançar a rede. Gabriel é um dos reforços do Corinthians para a temporada e já está na mira do novo comandante do time. Que aliás está de olho em muito mais gente. Um, dois, três, quatro. Não precisa contar. Fábio Carilli já mandou o recado. Quer trabalhar nesta temporada com 28 jogadores? O problema é que já estão treinando por aqui 40 atletas. E para complicar ainda mais, tem mais gente chegando. Pablo, zagueiro de 25 anos e que já atuou por seis clubes brasileiros, entre eles o Grêmio, se despediu do Bordeaux da França. Com ele já são 41 jogadores no grupo. A competição no futebol, no meio do futebol, por tudo que eu passei, né, que eu já vivi, sempre tem. Isso é normal. Até Didier Drogba está na mira do timão. O experiente atacante de 38 anos e com passagens por alguns dos principais clubes do mundo. Como o Chelsea da Inglaterra tem negociado com a direção corintiana e animado quem pode jogar com ele. É legal, pô. Não só eu, o grupo todo ia ficar feliz de jogar com jogadores assim, né, de nível de Europa, de Copa do Mundo. Drogba? Quem sabe? O que já se sabe é que o Corinthians está mudando de cara. A começar pelo técnico. Vamos agora com informações ao vivo do timão. O Alê Oliveira está lá no CT do Corinthians e vai trazer pra gente as informações. Boa tarde, Alê. Tudo bom, Abel? Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Informações sobre o Drogba. Ontem teve uma reunião entre equipe de marketing do Corinthians e departamento de futebol. Hoje, na entrevista coletiva, participaram o Alessandro, ex-jogador, gerente de futebol, e o diretor de futebol, Flávio Adalto. Eles confirmaram que o Corinthians aceitou as reivindicações feitas pelo Drogba. Questão de salário, fala-se em carro, apartamento e passagens aéreas. O Corinthians não confirmou isso, mas fala sobre isso, que seria uma das reivindicações do jogador do Drogba pra vir jogar no Corinthians. Eles mandaram essa proposta pro staff do Drogba e ele, então, vai olhar, conversar com seu staff e, então, decidir se vem pro Corinthians ou não. Flávio Adalto chegou a dizer que demora uns 3, 4 dias para o próximo passo do Corinthians. O Corinthians treinou hoje, o Fabio Carilli montou pela primeira vez o time titular, que deve jogar o torneio da Flórida entre os titulares, com o Gabriel, recém-chegado, e o Jô, lá na frente do ataque. O Corinthians vai viajar amanhã, Abel, amanhã à noite, pros Estados Unidos, pra iniciar essa pré-temporada lá fora. Boa tarde pra você. Obrigado, Alê. É, muita animação, otimismo nas redes sociais do torcedor do Corinthians, que essa provável...